Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. E aí, e aí, Balde, beleza? Esse é o Chutando Balde, meu quadro de desbafo aqui do canal Balde Sacana do Newtobas, o primeiro e único canal 24 horas do Newtobas, informação e diversão como a união de visualização. E chegamos a marca de mil inscritos a Tecfim PORRA! Tecfim foi um ano fazendo vídeos todos os dias sem parar, sem desistência nenhuma, sem falhar dias nenhum, quer dizer, falhou alguns dias aí, mas faz parte porque acontece coisa até ouvida também, né? Mas não foi fácil não, viu? Caraca do céu, pra chegar essa marca aqui, ó, eu acredito que seja mais difícil do que daqui pra frente agora. Bora ver, meu canal eu já tenho um ciência que não vai crescer rápido e não vai crescer muito e nem tanto, porque eu abordo assuntos relevantes entre conteúdos adultos, né? E isso, eu acho que é por isso que o meu canal não sobe tão rapidamente como outros aí, porque o único quadro que eu abordo aqui pra criança é o gameplay que tá chamando inscrito de criança. de criança, agradeço a você que se inscreveu através desse quadro de games, que foi uma ideia do Gabriel Guidotti, muito obrigado mesmo! E pra quem não sabe, o Gabriel é inscrito aqui do canal, tá? Ele sempre tá interagindo aí com a gente! E, rapaz, foi dias e noites sem dormir, foi pesadão pra chegar essa marca de mil inscritos. Eu acreditava que conseguiria chegar em 2016, mas não consegui, mas em 2017 a gente chegou a marca de mil inscritos aí e a próxima etapa é 10 mil inscritos. E, como eu falei, acho difícil papo, eu vou ser sincero, eu não vou mentir, eu não sou daqueles que tem ilusão assim, que sou iludido, ah, eu consegui, não, eu vou mais pelo mundo da realidade, não é fácil, eu não tô acreditando quando chegar a marca de 10 mil inscritos não, mas se o segredo for persistência, força de vontade e frequência, isso aí a gente vai saber, porque vai ter aqui no canal vídeo todos os dias, quase toda hora, 24 horas por dia, sem parar. Se o sucesso for esse, se o segredo do sucesso for esse, eu aviso quando chegar a marca de 10 mil inscritos, que realmente o segredo é esse, não só aqui dentro do YouTube, mas para qualquer outro tipo de coisa que você faz. só tem a agradecer todos os inscritos e eu vou falar o nome de cada um nesse vídeo, tá, que deixou os comentários, então você que deixou o comentário aqui dentro do canal, balde sacando o meu tom mais, pode estar nesse vídeo, e se não sair nesse vídeo, é porque você já tá em outros vídeos, tá, porque desde o zero inscrito, eu registrei todos os comentários das pessoas, registrei em vídeos e tá tudo nesse quadro chutando balde, ok? Então se você não sair daqui, você tá no outro, se você não saiu ainda, é porque você não comentou, o segredo para sair nos vídeos meus, é comentar, comenta qualquer coisa que você vai sair em breve aí, nos próximos vídeos, dias, quando acumular aqui um número bastante, você vai sair nos próximos vídeos, beleza? É uma forma de dar credibilidade para quem participa junto comigo e que me ajuda a crescer o canal cada vez mais. Vamos a marca de 10 mil inscritos? Bora! Posso contar com você? Ok? Muito obrigado! Então, vamos começar a falar o nome de quem deixou mensagens aqui nos comentários. Bora! Começando pelo Aga Games, Ayrton Lima, o Ayrton, ele é fã de carteirinha dos meus houses, sempre tá pegando as músicas aqui no canal, então pra você que não sabe, baixa o CD, depois eu vou fazer um vídeo ensinando como baixar o CD, tá? O link do CD sempre eu deixo aqui na descrição. Ana Paula Penha, muito obrigado pelo seu comentário! Ana Lobo, Arianne Play, Beleza da Mulher, Breno Games, Cida Inácio, Comédia Paquichon, Cristiane Vital, Danone, Debox LG, Dexter Royale, Eduardo Correia, Eu Entro em Pânico, Gabriel Guidotti, Ivone Denner, Janaína Brandão, Janaína, se estiver assistindo esse vídeo, eu vou te responder para o vídeo essa pergunta que você me fez, ok? Basta aguardar que eu estou pesquisando aí a sua pergunta para ficar com uma resposta mais clara! Esse cara é massa! Esse cara é massa! Pronto! Acabou! E dessa forma a gente vai no rumo dos 10 mil inscritos! eu agradeço todos vocês que participaram junto comigo aqui dentro do canal, nos comentários, que dê o like, que compartilhou, vocês só me ajudam pra caralho! E vocês também que clicou aí no ajude o canal grátis, tá? Depois eu vou fazer um vídeo como é que funciona, que eu não falei nada, só coloquei aí, mas é simples e você pode estar ajudando o canal totalmente grátis sem sair nada do seu bolso! Ajuda de nós a trazer cada vez mais conteúdo com topíssima qualidade de áudio e vídeo e muita diversão e informação pra você, ok? Pra finalizar esse vídeo, eu quero falar pra você que tem um objetivo na vida, o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo! É assim que eu sigo as minhas metas dos meus objetivos! E o INSUCESSO, ou seja, o NÃO SUCESSO, é apenas uma oportunidade pra recomeçar com mais inteligência! Pega essas duas frases e coloca na sua vida, nos seus objetivos e você vai conseguir, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo! Até o próximo vídeo! Pá, pá, pá! Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele